Sabe que eu posso, sabe que eu vou A foice eu porto, o monstro eu sou Rime aos picos da cidade Existe o rumor medonho Pessoas são mortas sem piedade Alguns dizem que é um demônio Sei que é um demônio que sente fome Que no passado deixou seu nome As feridas são escondidas em faixas Equivalente às vítimas que mata Sei que a sua morte ele venera Ama quanto fosse se desespera Que altive o sangue dele ferveu E sei disso tudo porque esse demônio sou eu E não importa se sua cara é tediosa Junta fotos e sua história Quero mais é que se foda Ao me ver na esquina corra A ouvir meu riso corra Se sentir a face corra Não importa o que tente, corre e morra Você sabe que eu posso, você sabe que eu vou A foice eu porto, o monstro eu sou E pode tentar, não vai escapar Eu vou te alcançar Quero ouvir você gritar e muito mais chorar Ao ver o seu olhar é difícil me segurar Pra não te matar Eu sinto calafreus, mas me sinto excitado Os humanos são tão feus, mas ainda quando eu mato São pessoas felizes que criam seres assim Sou só o resultado do que fizeram a mim As pessoas não são problema se não existirem É tudo como numa história de terror Vocês não passam de aberrações que só fingem Vou te mostrar que o amor não é a pior dor Quando eu te vi cê parecia um anjo Fico feliz ao me imaginar te matando Pede a morte, mano, seu olhar ela já tá Sou quem seu desejo realiza E não importa se sua cara é tediosa Junta a voz e sua história Quero mais é que se foda Ao me ver na esquina corra Ao ouvir meu riso corra Se sentir a face corra Não importa o que tente, corre e morra Você sabe que eu posso, você sabe que eu vou Eu vou, a foice eu boto O monstro eu sou E pode tentar, não vai escapar Eu vou te alcançar Quero ouvir você gritar E muito mais chorar Ao ver o seu olhar é difícil me segurar Pra não te matar E muito mais chorar